Música Bom, então esta é a nova geração da Ranger Grande diferença dela aqui na frente Onde ganham esses faróis Bem parecidos com o da Maverick Mas o miolo ali da cabine é praticamente o mesmo Só que ela ganhou um novo capô O capô dela está mais horizontal, mais alto As chapas externas das portas são novas Assim como a caçamba Aqui na traseira a gente pode ver o Ranger escrito em relevo As lanternas são novas Apesar de bem parecidas com a da S10 Um destaque aqui para traseira é esse degrau Na lateral que facilita o acesso à área de carga A abertura da tampa traseira da caçamba é bem fácil de fazer É uma tampa leve, ela não cai Faltou aqui um protetor de caçamba e uma capota marítima Que aí é só encontrada na área de acessórios da concessionária Uma coisinha legal que tem aqui é uma régua Caso você precise fazer algum trabalho com medida Aqui tem uma reguinha de até um metro e trinta na tampa da caçamba Aqui por dentro é um painel todo novo tem um painel digital e a central multimídia que na XLT ela é de 10 polegadas na Limited 12 Mas ela tem sistema Android Auto, Apple CarPlay e os controles do ar No caso da XLT o ar é manual, não tem a opção do ar concessionário automático digital Apenas os comandos ali que pode ser na tela Então aqui o câmbio automático Os modos de seleção de tração Bloqueio de diferencial traseiro Desligar ou ligar o Start Stop Um acabamento bem simples Como a gente pode ver até para um carro de 300 mil reais Faltou esse detalhe do ar automático Uma central multimídia melhor E não tem itens como aquecedor de banco ou ventilação Que para o Brasil não faz tanta falta Mas poderia ter pelo preço O espaço traseiro é ok Uma caminhonete média E aqui embaixo do banco A Ranger esconde aqui Dois pequenos porta-objetos Não são como na Ford F-150 e na Maverick Que tem um grande espaço ali embaixo Mas dá para levar algumas coisinhas aqui Então é isso, essa é a Ford Ranger V6 Que tem bom desempenho Mas poderia ser um pouquinho melhor equipada Nessa versão XLT Que é a segunda mais cara Abaixo somente da Limited E aí E aí Hum Legenda Adriana Zanotto